Oi turminha, olha aqui ó, então aqui o que a gente está observando? As vogais e as gravuras aqui embaixo, as vogais não estão na sequência, eu tenho aqui, olha, observa aqui, letra O, letra U, letra A, letra E e letra I. E aqui ó, que gravura é essa? Ovelha, urso, abacaxi, elefante e ilha. Então, agora vamos ver, cada figura dessa aqui tem um som inicial, e o som inicial corresponde a cada vogal, observa aqui ó, ovelha, vamos fixar isso aí, vamos olhar aqui, observar bem aqui, porque depois a gente vai tirar a letrinha, tá? E a gente vai ficar trabalhando o som de cada gravura, do nome de cada gravura. Então, ovelha, inicia com a vogal, O, urso, vogal, U, abacaxi, vogal, A, elefante, vogal, E, E, ilha, vogal, I, novamente, ovelha, O, velha, olha o som, ó, ovelha, urso, olha o som, urso, urso, abacaxi, olha o som, abacaxi, abacaxi, elefante, E, elefante, ilha, I, ilha. Então, já sabemos que ovelha começa com a letra O, urso começa com a letra U, abacaxi começa com a letra A, elefante começa com a letra E, e ilha com a letra I. Aí, o que a tia vai fazer? Eu vou tirar, eu vou retirar aqui, ó, cada vogal, retirando. Hum, e agora, tia, como é que vai fazer? Agora, a gente vai trabalhar a assimilação aí, ó, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou sortear uma vogal, vocês vão observar aqui a vogal, olha, presta bem atenção, ó. Que vogal é essa? Letra E. Então, a gente vai achar onde tá a figura que inicia com a letra E. Será ovelha? Urso? Abacaxi? Elefante? Elefante, ó. Certo? Certo. Quem assimilou aí, a atividade no começo, já vai saber, olha aqui. Colei a letra do elefante, ó, a letra E de elefante, tá vendo? Aí, sorteio outra. Olha, na sacolinha. E essa aqui, essa aqui é fácil, irmão. Olha aqui. Que letra é essa? Letra A. Que figura corresponde à letra A? Ovelha? Urso? Abacaxi? Abacaxi. Então, a gente vai colar aqui a vogal correspondente ao abacaxi. Letra, olha aqui, ó. A letra do abacaxi é a letra A. Sortear. Outra letrinha e olha aqui. Que letra é essa? Letra I. Então, vamos lá. Novamente. Ovelha? Começa com I? Urso? Começa com I? Não. E a última letrinha, que é a última figura. Ilha. Quem apontou, tenho certeza que tem gente que já apontou ali, ó. Ilha, tia Ilha. Então, olha aqui, ó. I corresponde à figura da Ilha. Porque Ilha começa com a letra I. Olha aqui, ó. Sorteando. Outra. Vamos ver. Olha lá. Que letra é essa? Hã? Letra O. Temos duas gravuras aqui, ó. Duas gravuras. Urso e ovelha. Olha o som. O-velha. Então, eu descubro que o-ve-lha corresponde à letra O. E, finalmente, sobrou. Olha quem sobrou. Hum? Que letra é essa? Letra U de urso. Letra U de urso. Então, eu fechei o meu quadro. Então, eu fechei o meu quadro. Aí, isso aqui vai ficar. Esse vídeo e a mamãe vai ficar treinando com você até ficar aqui, ó. Na cabecinha. Como é que começa? Qual é a vogal que começa cada gravura aqui? E a gente vai fazer isso aqui na sala, tá? Tá bom? Vamos ver se vocês realmente prestaram atenção nessa atividade aqui, tá? Beijo. E a gente vai fazer isso aqui.